Saudações, galera! Vamos lá para mais uma solução de uma questão do concurso da FGV, Concurso Público para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo 2013. É o concurso que selecionou professores PEB 2. Matemática, prova tipo 1, branca. O enunciado fala que as grandezas G, A, B e C se relacionam da seguinte forma. Então, G é diretamente proporcional a A e B. A, quando a gente ouve a palavra diretamente proporcional, a gente já sabe que vai ter regra de 3 envolvida aí. E é inversamente proporcional a C, quer dizer que G é inversamente proporcional a C. Quais as grandezas que nós temos envolvidas aí? Então, nós temos aqui A, ela vale 8, vai ser relacionada com a outra A, que vale 14. Então, a gente já pode criar uma tabelinha aqui. Vamos fazer uma, usar da melhor maneira o espaço que a gente tem aqui. 8 sobre 14. Aí, eu já vou fazer uma multiplicação, que a gente sabe que é uma regra composta, porque eu tenho mais de dois valores. Então, eu tenho aqui também B valendo 35 e B valendo 36. Então, primeiro, eu vou manter a ordem, né? Estou colocando 35 sobre 36 vezes C valendo 40 e C valendo 45. Então, eu tenho 40 sobre 45. E aí, eu tenho G, o valor de G, neste caso aqui, a parte de cima, que da forma que eu estou organizando, está aqui em cima, é 15. Está para um valor G desconhecido. Eu não sei quem é esse valor ainda. Beleza? E aí, eu tenho que organizar isso aqui, saber quem é inversamente e quem é diretamente proporcional. Então, eu tenho aqui a coluna A, eu tenho a coluna B, tenho a coluna C e tenho a coluna G. Então, ele fala que A e B são diretamente proporcional a G. Então, eu não vou mudar nada em relação a essa coluna G e A e B. Então, eu vou copiar novamente aqui. 8 está para 14, como 35 está para 36. E aí, ele fala que C é inversamente proporcional a G. Então, eu tenho que mudar esse valor aqui. Vou colocar 45 sobre 40. E aí, posso colocar um sinal de igualdade, porque depois que eu fizer toda essa operação, eu vou fazer uma multiplicação cruzada em relação a G. Tranquilos? E aí, é só fazer a multiplicação. Tem muita gente que prefere fazer simplificações, dividir, fatorar esses valores para simplificar. E aí, fica a critério de cada um. Beleza? Eu vou tentar fazer aqui direto, para a gente economizar tempo. Eu acredito que é melhor, porque a gente acaba economizando tempo. Então, eu tenho 35 vezes 45. Eu faço 5 vezes 5, dá 25, sobe 2. 5 vezes 3, 15, mais 2, 17, mais... Então, eu cheguei no valor de 12.600. Então, essa parte de cima aqui, eu cheguei no valor de 12.600. Vou colocar aqui 12.600. Vamos achar um espaço aqui, que não dá problema. Eu sei que isso vai ser multiplicado por 15 sobre o valor desconhecido. Beleza? Agora, vamos aqui achar a linha de baixo aqui, o denominador. Beleza? Eu acho mais fácil do que se fazer a simplificação. Mas aí, fica a critério de cada um. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho 36 vezes 14. E eu faço. 6 vezes 4, 24. Sobe 2. 4 vezes 3, 12. Mais 2, 14. Mais 36. Beleza? Agora, eu somo tudo. 4, 10, sobe 1. Eu tenho 504. Agora, eu vou ter 504, que foi a resposta dessa multiplicação, vezes quem? Vezes 40. Então, eu vou fazer 504 vezes 40. 0 vezes 4, 0, 0, 0, 0. Existe uma maneira de fazer, tá, gente? Você pode colocar o valor para fora. Isso aí, aqui, cada um. 4 vezes 4, 16. Sobe 1. 4 vezes 0, 0. Com mais 1, dá 1. 4 vezes 5, dá 20. Então, nós vamos chegar no resultado de 20.160. Então, nós vamos chegar no resultado de 20.160. Aí, eu coloco 20.160 aqui. Aí, eu acho tranquilo a gente fazer essas simplificações. Aqui, já começa a ficar mais fácil. E aí, eu vou continuar aqui, né? Eu tenho 1.260 é igual a 15 vezes 2016. Tranquilos? E aí, é só fazer a continha aí, né? Aritmética simples. 2016 vezes 15. Então, vamos lá. Temos lá. 5 vezes 6, 30. Sobe 3. 5 vezes 1, 5. Mais 3, 8. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Mais 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. E aí, a gente soma tudo. A gente mede assim. 8 mais 6, 14. 14. Sobe 1, fica 2. 1 mais 1, 2. E aqui, eu vou ter 30.240. Então, eu tenho 1.260 é igual a 30.240. Esse valor aqui é desconhecido, né? Então, esse valor aqui é x. Então, o que a gente vai fazer agora? Ele está multiplicando o valor desconhecido, passa para lá, dividindo. Então, eu vou ter lá 30.240 dividido por 1.260. Eu já posso simplificar isso aqui. Vou ficar, agora eu vou fazer a divisão simples, aritmética simples. 3.024 dividido por 126. Então, eu tenho aqui 302. Quantas vezes o 126 cabe dentro do 302? Só duas vezes, né? Duas vezes 126 vai dar 252. Opa, vamos lá. O que a gente tem aqui? 0 menos, 2 menos 2, 0. Esse 3 aqui vai passar emprestando aqui, fica valendo 10, beleza? 10 menos 5, igual a 5. Esse, como tinha emprestando aqui, ficou valendo 2, fica 0. E abaixa o 4 aqui. Quantas vezes agora o 126 cabe dentro do valor de 504? Você vai fazer as continhas aí e você vai ver que cabe quatro vezes, tá? Então, qual que é o meu valor? Minha solução. Minha solução é essa aqui, ó. Resposta A. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. É um pouco trabalhoso, mas eu acho que faz parte.